Hoje trazendo para vocês aqui um equalizador da linha Exotec, um Gradiente E2. Um aparelho que está aqui, a gente vai vendo com um gabinete muito bonito, sem marcas, sem danos. E a gente vai vendo o painel traseiro aqui, cabo de força. Ele tem aqui a chave comutadora de voltagem, 110-220. Tem ainda uma tomada elétrica para você acoplar algum outro equipamento que necessite ser alimentado através dele. Ele tem as conexões convencionais aqui para equalizador, entradas e saídas RCA e tem as entradas e saídas extras para outro tape deck. A gente vai vendo aqui a parte traseira muito inteira, a serigrafia um pouco apagada, como podemos observar. Eu vou fazer as conexões necessárias aí. A gente já vira e vai testar este equalizador. Já virei o equalizador. Agora nós podemos fazer os testes necessários e também apreciar o estado geral deste Gradiente. A gente vai vendo aqui o modelo E2 da linha Exotec. Este que é um aparelho aí muito procurado, porque ele é muito competente. Bonito também. É um Gradiente E2. A gente vai fazer o teste. Eu vou ligar aqui. Ele já acionou a luz, já está pronto para uso. A gente vai colocar então um CD para rolar. Ele está já com uma certa equalização. Isso é o que é tudo o que é. Porque eu sei que se eu vou ter cuidado de você, você vai ter cuidado de mim. E é isso que eu vou falar. Eu vou te dizer que... Tocando bem, né? Tirei tudo aí. Agora nós vamos pôr um pouquinho de agudo aqui, ó. Lado direito, né? Vamos para o agudo, lado esquerdo. Vamos colocar vozes. Vamos colocar grava. Como vocês puderem verificar, eu alterei a equalização e ele funciona bem dos dois. Dois lados, né? Então você deixa aí a música ao seu gosto. A gente apresentou aqui hoje um equalizador E2 da Gradiente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, até lá. Tchau. 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 E aí